Música Começa agora mais um Jornal da UFSM. As notícias do campus você acompanha agora. Fique com a gente. Saiba mais sobre a redução no atendimento do pronto-socorro do hospital universitário e veja como está o início de dois eventos do Departamento de Matemática, a Escola de Inverno de Educação e o Encontro Nacional do PIBID. E hoje vamos falar sobre o ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes do Ensino Superior e qual pode ser a consequência do boicote a ele. Tem também oportunidades da universidade. É agora no Jornal da UFSM. Música Desde a segunda-feira, dia 6 de agosto, o atendimento no pronto-socorro do USM, hospital universitário, está reduzido devido às obras da central de UTIs. Veja como está a situação nos atendimentos agora. O pronto-socorro localizado no USM passa por reformas desde agosto do ano passado, em função das obras da central de unidades de tratamento intensivo, as UTIs. Por essa razão, os atendimentos foram reduzidos no local. Normalmente, o pronto-socorro do hospital universitário atende 5 mil pacientes por dia. 60 a 70% desses atendimentos são emergências e terão prioridade durante o período das obras. Nós estruturamos o pronto-socorro de modo a atender aquilo que é urgência e emergência, ou seja, aquilo que não tem outro lugar em Santa Maria e região que faça, que é o grande trauma do acidente automobilístico, que é o trauma do acidente doméstico, que é o trauma por arma de fogo, por arma branca, enfim, essas urgências que nós temos uma estrutura de hospital para dar conta. Então, o que a gente está pedindo à população, pedindo aos gestores estaduais e municipais e de toda a região é que haja uma colaboração nesse sentido, de que para este hospital só venham pessoas previamente contatadas com os médicos plantonistas para que a gente consiga atender essa demanda que realmente precisa da estrutura do hospital universitário. A boa notícia é que a obra aumentará o número de leitos para os tratamentos intensivos de 48 para 82, quase o dobro da capacidade atual. É maravilhoso porque tem que melhorar, né? Tem que melhorar muito porque está muito precário isso aqui, né? Um dos objetivos é melhorar a comunicação interna dos andares superiores do hospital com o pronto-socorro, já que atualmente as UTIs se localizam no quinto andar do hospital. A previsão é de que as obras sejam concluídas em agosto de 2015. Ainda não há previsão para os atendimentos voltarem ao normal no pronto-socorro. E as aulas na UFSM retornam na próxima semana. E pensando nisso, a Grif da Universidade estará expondo uma amostra dos produtos em um stand itinerante, que vai passar por alguns locais nos campos de Santa Maria, Silveira Martins, Palmeira das Missões e Frederico Westphalen. A proposta da segunda-feira universitária é gerar uma aproximação maior do público, alunos e servidores com a marca da UFSM. Serão comercializadas mochilas, camisetas, pastas, entre outros produtos. Confira a programação acessando o site da UFSM. Já a livraria vai realizar uma promoção imperdível. A partir do dia 25 de agosto, será possível encontrar descontos de 40% em livros da editora UFSM e de 10% a 30% em publicações de outras editoras. Os descontos valem somente para compras efetuadas na loja física da livraria, no Centro Comercial do Campus, que fica na entrada da universidade próximo à ATU. Começaram hoje a 4ª Escola de Inverno de Educação Matemática e o 2º Encontro Nacional do PIB de Matemática. A conferência de abertura aconteceu hoje pela manhã no anfiteatro C do Prédio 18. O tema da palestra foi Educação Matemática em Diferentes Formas de Vida e Poder e Conhecimento. A programação dos eventos segue até sexta-feira. Vamos ao intervalo. Na volta, entenda melhor o que é o ENAD, Exame Nacional dos Estudantes de Ensino Superior. O Jornal da UFSM está de volta. O ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, é uma das ferramentas utilizadas pelo Ministério da Educação para monitorar a situação da qualidade do ensino superior brasileiro. Conheça essa ferramenta na matéria a seguir. No ano de 2012, a maioria dos alunos formandos da turma do curso de Comunicação Social, Jornalismo, boicotou a prova deixando o curso com a nota de 0,29, considerada ruim. O ENAD é uma parte da nota geral dos cursos de graduação e, em função, por ser a maior porcentagem dessa nota, ele tem consequências relativamente importantes para o curso. Mas essas consequências, elas são, em geral, administrativas. O curso, ele deve explicações para o MEC, de o que está acontecendo, o MEC faz essas avaliações, mas, por enquanto, consequência concreta a gente não consegue observar. Menos ainda as consequências políticas que o boicote pretendia que existissem. Até o momento que a gente tem um procedimento administrativo do governo federal, e a gente vai cumprindo essas etapas. O ENAD é uma prova aplicada pelo INEP e realizada pelo Ministério da Educação desde 2004. Ele avalia e conceitua os cursos de graduação do Brasil. Para evitar boicotes, o MEC investe na conscientização junto às instituições para que discutam com os alunos a importância do exame, já que ele corresponde a 55% do conceito preliminar do curso. Então, nós temos as notas de 1 a 5, que são conceitos que a gente diz. Essas notas vão fazer parte da avaliação institucional das instituições de ensino superior no Brasil. E o ENAD é um dos componentes que faz parte, no sentido de aferir essa aprendizagem dos alunos dentro dessa instituição, por isso institucional. É uma delas, entre outras que tem, e ela faz parte do conjunto das avaliações externas. E uma das mais importantes é o ENAD. Observe, é quem vai sair daqui ou quem está entrando aqui é que vai ser acompanhado o seu desempenho. Os cursos que possuírem notas baixas devem atingir na próxima prova a nota 4. Se esta média não for alcançada, o curso passará por avaliações feitas por profissionais externos. A prova desse ano acontece no dia 23 de novembro e, na próxima semana, é o período em que os cursos da Universidade recebem a confirmação de quem serão os alunos inscritos na prova. Vamos saber agora quais são as oportunidades que andam disponíveis na UFSM. É isso aí! A primeira oportunidade de hoje vem da assessoria do Centro de Ciências Naturais Exatas. Está aberta a bolsa para alunos de jornalismo que tenham 12 horas semanais disponíveis. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de agosto no e-mail que está aparecendo na sua tela. A segunda oportunidade de hoje vem do programa Inglês Sem Fronteiras. Estão abertas vagas para três novas turmas do curso de inglês. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de agosto na página do MEC. E para mais informações é só acessar o site da UFSM. Daniela Sangali com as oportunidades de hoje para o Jornal da UFSM. Está certo! E tem oportunidades também para os servidores aqui da Universidade. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas informa que estão abertas as inscrições para o curso de Raciocínio Lógico e Analítico da Capacitação para a Prova da ANPAD, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. O teste é usado na seleção para o mestrado em Administração Pública. São 20 vagas por módulo do curso. E as primeiras aulas iniciam no dia 11 de agosto. As inscrições podem ser feitas na página da Progep. E hoje ficamos por aqui. Você pode nos assistir também pelo site ufsm.br barra tvcampus. Contamos com sugestões e ideias de matérias para exibirmos aqui no Jornal da UFSM. É só mandar e-mail para tvcampus15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220 8624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprise às 7h30 e às 9h da noite. Obrigado pela audiência e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho